Vitor e Juliano não se recordam de um tempo em que não estavam juntos, mas hoje ficam assim. Empinam pipa, jogam bola na quadra do bairro, um dia trocados, hoje inseparáveis. O que o Juliano é pra você? Ah, é um grande irmão, amigo. É tudo. Eu não posso falar pra você, não tenho o que falar de mim. Se vocês se separassem hoje? Ah, não ia ter mais pra quem falasse coisa, quem brincar. Vitor tem um olhar surpreendente sobre tudo que aconteceu. Acho que eu tenho que estar feliz com o que aconteceu, né? Porque se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui agora. Se não fosse essa coisa toda? Não estaria. Você não teria esse irmão? Não teria esse irmão. Pra ele, o irmão Juliano é um grande presente. Vocês são felizes? Somos. Muito? Muito feliz. Juliano também não se imagina longe do irmão. Pra você, o que ele representa na sua vida? Representa tudo. Tá comigo em todo momento, toda hora, todo dia. Ele se sente completo na família que tem. O que você sente pra essa família? Ah, eu amo eles. Eles é tudo. Pra mim, eu vivo ele dia a dia. É o meu dia a dia. Só muda o sangue, mas... Mais nada. O sentimento? O sentimento é o mesmo. Como de um filho pra uma mãe. O fato de Rita ter a guarda de Juliano não impede que o Luciano a faça visitas. São encontros raros e difíceis para ele. Ela apareceu na frente de casa, mas eu não atendi ela, nem vi. Daí ela foi embora. Você não atendeu por quê? Ah, eu não sei. Eu não ia ter reação. Você não quis falar com ela? Não quis falar com ela. Por quê? Eu me senti muito triste. Nervoso, por... Depois de muitos anos, depois de eu já estar crescido, ela vim me procurando. Pelo menos por enquanto, ele não pensa em uma aproximação. O que você quer pra sua mãe biológica? Ah, quero que ela viva a vida dela, eu viva a minha. Você não tem vontade de se aproximar? Não. Ele não tem ideia de como vive a mãe biológica atualmente. Mas nós descobrimos. Luciana mora na cidade de Sorocaba, também no interior de São Paulo. Teve cinco filhos. Perdeu a guarda de quatro. Entre eles, Juliano. William, o mais novo, vivia com ela. Ele morreu uma semana antes dessa entrevista. Ele ficou doentinho, pegou bactéria do hospital, onde fez oito dias. É muito difícil ainda falar sobre ele. É, bastante. Luciana diz que viveu relacionamentos conturbados, teve problemas familiares e que sempre sofreu de depressão. Na verdade, eu não tinha vontade de fazer mais nada. Eu fiquei assim uns tempos, minha vida era chorar, eu não comia direito. E você acha que essa depressão também não prejudicou você para cuidar das crianças? Também, sim. Ela lembra que se abalou muito com a revelação da troca das crianças. Isso daí foi muito difícil, foi, doeu demais. Por quê? Porque, por causa que a gente achava que era o Vitor, né? Que era nosso. E depois a gente sabia que o nosso filho ficou com uma outra família. Aí foi como se fosse uma bomba, né? Para cima da gente. Luciana preferia não ter conhecido a verdade. Eu, por mim, eu ficaria com o Vitor mesmo. Eu preferia não saber dessa história toda. Por quê? Ah, porque foi uma coisa assim que machucou bastante. Quebrar esse vínculo é muito difícil, doloroso, traumático. E, por isso, certamente, esse sofrimento influenciou a decisão de não ficar com ninguém. Porque ela não poderia ficar com o filho que ela considerava como, de fato, o filho dela. Ela nunca se esqueceu de Juliano. Eu peguei amor naquele menino. Tanto no Vitor, como no Juliano. O que você sente por eles? Ah, eu... Uma coisa bastante especial pelos dois. Na época, Luciana ficou magoada com Rita. Mas hoje pensa diferente. Ela é uma pessoa boa? Ela é uma pessoa boa. Não tenho... Não tenho que falar mal dela. Ela é uma pessoa muito boa. Batalhadeira também, né? Rita também não guarda a rancor de Luciana. Apesar de tudo que passou, hoje é feliz. Resultado de um amor que se multiplicou.